José Sarney deu uma prioridade absoluta ao que era o social. Preocupou-se com isso e eu creio, meus amigos, que o Brasil só é hoje esse país voltado para a população mais pobre, porque, segundo a presidenta, não há país rico com o povo na miséria, graças ao presidente José Sarney. Portanto, Gastão Vieira, você, além de deputado, Levevedo vai ter que entender. Não fique com ciúme, ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher, é porque ele, além de deputado, é ministro e eu soube que ele declarou aqui, fez uma declaração de amor outro dia, eu soube que ele gosta muito daqui, Levevedo, 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 você devia fazer uma declaração de amor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí